Bíblia! Adoro! Primo, Rói! Sim, Rói! Sim, Rói! Sim, Rói! Ai, ai, ai! Abra o sobrói! Rói de Tostou! Não tem sali! Oba! Sim, Rói! Adoro também! Sim, Rói! Sim, Rói! Não tem que lá que bata! Não tem que lá que bata! É que adoro! Ó, eu, 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 eu. Podido, eu, eu, eu. Merca qual que gostou! Merca qual que está me trova! Merca que está me trova em merca de lá, O que é o que é o que é o que é? o que o que é agora o 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